Música Papai deiro, papai deiro, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Mamãe deiro, mamãe deiro, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmão deiro, irmão deiro, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmão deiro, irmão deiro, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Nenem deiro, nenem deiro, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Música Eram dez na cama e o pequenino disse pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Nove, nove Eram nove na cama e o pequenino disse pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Oito, oito Eram oito na cama e o pequenino disse pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Sete Sete, sete Eram sete na cama e o pequenino disse pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Seis, seis Eram seis na cama e o pequenino disse pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Cinco 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 Eram cinco na cama e o pequenino disse pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Quatro Quatro Eram quatro na cama e o pequenino disse pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Três Três Eram três na cama e o pequenino disse pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Dois Dois Eram dois na cama e o pequenino disse pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Um Um Era um na cama e o pequenino disse boa noite Vamos todos começar a remar Pô, 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 remando meu barquinho assim Rio acima, rio abaixo, é um sonho para mim Pô, 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 remando meu barquinho assim Rio acima, rio abaixo, é um sonho para mim Pô, 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 remando meu barquinho assim Se você viu um crocodilo, não se esqueça de gritar Pô, 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 remando meu barquinho assim Se você viu um crocodilo, não se esqueça de gritar Pô, 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 remando meu barquinho assim Rio acima, rio abaixo, é um sonho para mim Pô, 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 remando meu barquinho assim Rio acima, rio abaixo, é um sonho para mim Olá, senhor feliz Quando você está com alguém gentil Comendo hambúrgueres e batata frita É aí que aparece o senhor feliz Quando você está com alguém gentil Comendo hambúrgueres e batata frita É aí que aparece o senhor feliz Você canta canções felizes e sorri todo dia Você canta canções felizes todo dia Quando você está com alguém gentil É aí que aparece o senhor feliz Quando mamãe e papai não estão Você tem saudade e está infeliz É aí que aparece o senhor triste Quando mamãe e papai não estão Você tem saudade e está infeliz Você tem saudade e está infeliz É aí que aparece o senhor triste Você está infeliz e também quer chorar Mas isso não vai durar, vou te prometer Quando mamãe e papai não estão É aí que aparece o senhor triste Quando você não quer partilhar Seu ursinho com ninguém É aí que aparece o senhor ganancioso Quando você não quer partilhar Seu ursinho com ninguém É aí que aparece o senhor ganancioso É aí que aparece o senhor ganancioso É aí que aparece o senhor ganancioso Porque é o seu ursinho Não há nada mais a dizer Quando você não quer partilhar É aí que aparece o senhor ganancioso Quando um inseto a voar Cai no seu grande gelado É aí que aparece o senhor zangado Quando um inseto a voar Cai no seu grande gelado É aí que aparece o senhor zangado Você quer bater o pé Gritar com todo mundo Mas nem todos os gritos do mundo Vão ajudar Quando o seu gelado Tem um inseto É aí que aparece o senhor zangado Uma maçã é vermelha Vermelha, vermelha O céu é azul Azul, azul O gramado é verde Verde, verde O sol é amarelo Amarelo São tantas cores Por todo lado Veja elas ao redor São tantas cores Por todo lado Veja elas ao seu redor A neve é branca A neve é branca Branca, branca A chaleira é preta Preta, preta Abóbora é laranja Laranja E a minha língua é rosa Rosa, rosa São tantas cores Por todo lado Veja elas ao redor São tantas cores Por todo lado Veja elas ao seu redor Uma maçã é vermelha Vermelha, vermelha O céu é azul Azul, azul O gramado é verde Verde, verde O sol é amarelo Amarelo São tantas cores Por todo lado Veja elas ao seu redor Veja elas ao seu redor A neve é branca Branca, branca A chaleira é preta Preta, preta Abóbora é laranja Laranja E a minha língua é rosa Rosa, rosa São tantas cores Por todo lado Veja elas ao redor São tantas cores Por todo lado Veja elas ao seu redor Maria tinha um cordeirinho Um cordeirinho Um cordeirinho Um cordeirinho Branco como a neve E para onde Maria fosse Maria fosse Maria fosse Para onde Maria fosse E ao cordeirinho também Ele a seguiu para a escola um dia Escola um dia A escola um dia Ele a seguiu para a escola um dia Que era contra as regras Fez as crianças rir e brincar Rir e brincar Rir e brincar Fez as crianças rir e brincar Ver um cordeiro na escola E então a professora o expulsou O expulsou O expulsou E então a professora o expulsou Mas ainda ficou por perto E esperou pacientemente 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 E esperou pacientemente Até a Maria aparecer Porque o cordeiro ama a Maria Sim, ama a Maria Sim, ama a Maria Sim, porque o cordeiro ama a Maria Sim, choraram as crianças Porque a Maria ama o cordeiro A professora respondeu Maria tinha um cordeirinho Um cordeirinho Um cordeirinho Maria tinha um cordeirinho Branco como a neve E para onde Maria fosse Maria fosse Maria fosse Para onde Maria fosse E ao cordeirinho também Todos embarcando ônibus As rodas do ônibus Giram, giram, giram Giram, giram Giram, giram As rodas do ônibus Giram, giram Pela cidade Os limpadores Os limpadores Limpam, limpam, limpam Limpam, limpam, limpam Limpam, limpam, limpam Os limpadores Limpam, limpam, limpam Pela cidade Os passageiros falam, falam, falam Falam, 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 falam Os passageiros falam, falam, falam Pela cidade A buzina do ônibus toca, toca, toca Toca, 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 toca A buzina do ônibus toca, toca, toca Pela cidade Os bebês no ônibus choram, choram, choram Choram, 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 choram Os bebês no ônibus choram, choram, choram Pela cidade As mamães fazem chuchu, 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 chuchu As mamães fazem chuchu, chuchu, pela cidade As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade As rodas do ônibus giram